E aí galera, aqui é o canal com mais um vídeo de World for Craft e hoje a gente vai falar sobre o Rogue, a gente vai começar com o Rogue Assassination, ok? Então vamos de cara o que mudou aqui no Rogue Assassination. Primeira coisa, o Vendetta não dá só mais dano, ele faz com que você ganhe 60 de Energy em 3 segundos, é 20, 20, 20, ó, conta rápida aqui, pá. Outra coisa, o Garrote, ele não é mais 15 segundos de cooldown, ele é 6 segundos de cooldown, ok? E uma grande mudança foi a sua Mastery, não é isso, aqui, sua Mastery, ele não afeta só Poison, que é Veneno, no caso Veneno, ele afeta o Sangramento também. Por que que isso é muito, muito, muito importante? Fora que você também dá Bleed, né, Durr? Mas é que agora no BFA, você, a mecânica de aceleração, Haste, pra Casters, Shadow Priest, Warlock Affliction, que quanto mais aceleração, mais dano o dotzinho dava, que é o dano por tempo lá, funciona também pra Duda Feral, pra Rogue Assassination, todo mundo que dá Bleed, funciona agora também, não funcionava, tá? Funciona só agora. Então, quando você dá Bleed, você não bate só mais rápido, seus, seus Dots vão destruindo o bicho aqui, porque isso é muito importante, ok? Legal. Então, vou falar dos talentos, calma, não assusta quando eu clicar aqui, vou clicar em calma, pronto, tem muita coisa não. Primeiro, o Anticipation saiu, que era na linha de combo point, aquele que passava de 5 e ia pra 10, tá? Não tem mais, falou. A voadora, vux, e voltava na última linha, não tem, tchau, foi embora, tá aqui no PVP agora, mas não tá aqui mais, tá aqui, ó. Aqui, ó, tá aqui, mas não tá lá, mãe, tá tudo bem, então foi isso. O Hemorrhage na primeira linha, tchau também, morreu. Leech and Poison, mudou, vamos falar disso. O Shadow Focus, que era nessa linha aqui, na linha de Energy, tá? Que quando você ficava invisível, você gastava menos focos com a habilidade invisível. E, também, você perdeu, a gente perdeu o Alacrit, que dava até 20% de haste, toda vez que você terminava um finishing move, você ganhava haste, tá? Então, vamos começar por, por onde? Vamos começar pelo Crimson Tempest aqui? Não, aqui, Blind Side. O que que é o Blind Side? Toda vez que você bate com o Mutilate, tá? Ou quando o cara tá com 30% a menos de vida, você tem chance de ativar esse Blind Side aqui. Ele tinha, também, numa outra expansão, tá? Não tinha esse dano, não me lembro qual que era. Mas, ele já existia. Então, quando você tá com isso aqui, toda vez que você bate, ou quando o alvo tá, tipo, no Execute, tá? Eu não vou colocar Poison, gente, eu só quero, eu tô tentando explicar, tá? Toda vez que você bate no Jouzinho, você tem chance de ativar esse Blind Side aqui. Olha lá, ativou, tá vendo? Ele fica, aí você clica esse botãozinho aqui, ó, e play. Dá um negócio. Quando o cara tá com 30% a menos de vida, ele fica ativo padrão. Então, é como se fosse um Executezinho, filhão, 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 tá? Ele gasta, ele dá um combo point só, mas ele dá um dano agradável. Outra coisa, o Master Assassin. Sabe aquele, a ombreira lendária, que dava, tipo, muito crítico quando você ficava... Então, pronto. Virou um talento só do Assassination. Que legal, né? Uau. Beleza, é só do Assassination. E ele não é mais 100%, ele é 50% de crítico. Mas, tá aí. O Market for Death, que era o talentinho que já existia, que tava na última linha, né? Veio pra essa linha aqui. A linha de combo point veio pra cá. A gente tem também o Leech and Poison. Que o Leech and Poison era um Poison que você colocava na sua arma como não letal. Agora não. Quando você clica aqui, o seu Deadly Poison... Ó lá. Isso aqui, eles te dão 10% de Leech, tá? Quando você tá com isso aqui, ó. Ok? Tá vendo? No momento que você coloca um, pá! Já dá 10% de Leech. Então, todo dano que você dá... Tá? É, eu cliquei o Leech and Poison. Isso. Tá certo. Eu tirei o Buff. Foi mal. Foi mal. Aqui. Quando você coloca isso, ele já coloca o Leech and Poison, que é 10% de Leech. Quando você coloca um desses Poison aqui, tá? Só tá demorando pra aparecer. Mas é isso mesmo. Beleza? O que mais a gente tem aqui de diferente? Iron Wire. Também não tinha. A duração do Silence do Garrote. Sabe que o Garrote dá Silence, né? Quando ele fica invisível, tá? Dá 3 segundos. Tá vendo que quando você fica invisível, o Garrote dá 3 segundos de Silence. Quando você clica esse botão aqui, ó. Ele dá 6 segundos de Silence. É super legal. Tá? É super bacana. É super legal. Nossa, eu adoro tomar o Silence. Adoro. Mas tá aí. Aqui tem também... Ah, eu vi no Rush. Toda vez que você curava com a sua passiva, com isso aqui, você ganhava mais um Energy. Agora não. O Mutilate, ele custava 50. Foi pra... 55. Foi pra 50. E além disso, quando você solta Mutilate, você ganha 5 de Energy. Então, basicamente, você... Mutilate custa 45 de Energy, tá? Só que isso só funciona quando o cara tá com Poison. Não solte Mutilate com... Vocês entenderam. Toxic Blade agora não é só Poison, é Nature Damage. Tá? E agora a gente vai pra última linha, que foi tipo... Totalmente... Beleza. O que que a gente tem? Primeiro. Lembra da sua... A capa lendária? Toda vez que você ficava parado, aumentava o dano do Fan of Knives. Estacava... Olha aqui. Tá? Tá isso, a capa lendária. Virou o talento da última linha ali, tá? Não me lembro se é na mesma proporção, mas é o efeito da capa lendária que tá ali. Se não me engano, é bem parecido. Não sei se chegou. Não me lembro. Mas, tá aí a capa lendária. Veio pra cá. Tá? Segunda coisa. No seu artefato de Rogue Assassination, você tinha o Poison Bomb. Ok? Que era, toda vez que você dava em Venom, você tinha chance de explodir o Cocôzinho lá no chão. Tá? Vamos ver o Cocôzinho aqui. Não. Vamos dar o Burst aqui, supostamente bater, mas... Nossa, tô batendo de frente. Não tem vergonha. Tá? Vamos tentar de novo. Vamos ver se cai o Cocôzinho. Não, não sai o... Bem, você tem aquele que sai a poça verde no chão. Agora só. É em Venom e Rupture. É quatro por chance por combo point pra soltar o negócio. A gente vai tentar mais uma vez só, hein? A gente vai tentar mais uma vez. Não, a Blizzard não tá afim de deixar eu mostrar. Mas é o seu artefato que veio pra cá. Tá? Que vai em todo mundo. É aquela poça verde que vocês tinham. Bequê? E você tem também o Christian Tempest. Que era uma coisa que a gente... Se não me engano, Dry North tinha? Pandaria? Não me lembro. Mas você já tinha isso. Que é um Bleed em Área. Ok? É um Finishing Move. Quando você solta... Muito bom lagar agora. Não me engano a explicação. Então, você solta e... Todo mundo em volta fica tomando o Bleed. Ok? Tá vendo o Bleed ali? Bacana, né? Legal. Só que acontece. Aqui. Tá vendo? Não tá mais escrito Bleed. Tá falando de skills específicos. Tá falando Garrote e Rupture. Quando dão dano de Bleed num Poison, dá mais Energy. Antes era tipo suas habilidades. Por que que mudou isso? Basicamente por causa disso. Porque se você soltasse isso, você ia ter tipo um Energy Infinito. Tá? Não tem... A Bleed já falou... Não vai ter. Não vai ter. Tá? Só que o que acontece. O Internal Bleed ainda funciona. Quando você clica Internal Bleed, é o seu Kidney Shot, o seu Stun. Ele também dá um Bleed. E isso veio pra cá. Tá? Tá vendo? Quando você coloca Garrote e Rupture ou Internal Bleed. Por que que ele fala especificamente habilidade? exatamente por causa desse Crimson Tempest aqui, senão você ia ter tipo um mol de Energy em Aue e a Blizzard acha um mol um pouco bastante, tá? Ela não gosta de mol, não gosta de química, ela falou não, melhor não, ok? Então essas foram as mudanças drásticas, drásticas do Assassination, aqui a gente vai ver beleza? tá, agora a gente vai falar do Rogue Outlaw Rogue Outlaw a gente teve algumas mudanças bases, que o Bribe saiu, é aquele que você jogava tipo um símbolo de uma municípia, o cara vinha pro seu time, não tem mais, tá? uma grande mudança dele foi isso aqui aqui aumenta a reenergia de Energy em 35%, já tinha, acho que tava em outro lugar, mas não importa o importante ali, ó, seus ataques de offhand, é a sua arma secundária, era 30% de chance de gerar, agora é 75% de chance de gerar, ou seja é pro seu Energy tá tipo super mais tranquilo, e esse aqui a base era 18 foi pra 30 é, é uma mudança parece não tão grande, mas essa ela é assim, tá? ela, 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 ela é bem grande qual nos talentos? primeira coisa, mesma coisa que o outro saiu Anticipation, que era aquele que ganha 10 combo points a Voadora o Honor, o Death from Above virou um talento de PVP, então não tem mais aqui vocês viram que o Killing Spree e o... outra coisa desceu aqui o Slash and Dice veio pra cá, bem, tanto foi eu não lembro onde estavam as coisas mas a gente vai falar de linha por linha tá? a gente vai falar agora primeira linha o Sword Master virou o Apo Master porque mudou o nome de Saber Slash pra Sinister Strike é a mesma coisa só mudou o nome e o símbolo pra antiga a faquinha tá? é a faquinha o Ghost Master Strike ele não tinha cooldown tá? ele não tinha cooldown agora ele tem 35% 35 segundos não era 35% 35 segundos de cooldown beleza? outra coisa o Hulk era um talento ele é base agora tá? esse ganchinho ele é base você tem um talento pra diminuir o cooldown acho que é de 1 minuto isso pra 30 segundos mas ele é base ele funciona pra Hogast Outlaw e é base o Market for Death veio pra cá como todos os Holes subiu aqui ele tinha acho que o Parley virou esse Blinding Powder que reduz o cooldown do Blinding em 30 segundos e aumenta o range em 15 yards e agora a gente vai pras linhas que mudaram tá? o que que aconteceu? primeira coisa eu quero falar do Blade Flurry o Blade Flurry ele não tinha carga ele você ligava e ficava agora ele tem carga como é que ele funciona agora? ele tem 25% eu tô falando por cento em vez de segundo tá foda 25 segundos de recarga ele tem duas cargas quando você ativa vai aparecer ali ó quando você ativa todos os seus ataques vão bater em 45% todo mundo na área tá? só que ele tem cooldown ele não reduz o quanto você tem de energia antes você ligava você tava tipo modo AWE você tinha menos energia agora não tem você se mete clique e tudo que você bate bate 45% em área ok? a treina acho que não mudou não aumentou acho que não não é mas tá aqui é o não reduz mais o energy o que é bem bom tá? só que tem essas cargas e aí além dessas cargas o que que tem? o dano sim tinha um novo talento que de 12 segundos vai pra 15 segundos e aumenta o dano tá? porque aqui você vai você dá 45% de dano todo mundo em área vai pra 50% do dano tá? todo mundo em área ali ok? além disso o Killingspire desceu ok? ele tava na linha de cima ele desceu pra cá e você ganha um novo talento chamado Blade Rush beleza? beleza vamos lá que eu tenho que esqueci de trocar de arma aqui mas não é mais o que que você faz? você dá tipo uma voadora pra frente ok? e você ganha 25 de energy em 5 segundos no caso 5 de energy em 5 de energy a cada segundo se você tiver com o Blade Fury ativo o dano pras outras pessoas aumenta em 100% e ele dá tipo X de dano e metade em todo mundo tá? deixa eu soltar nesse Gio aqui ó aqui ó você vai ver ó Flick tá bom? é um chargezinho que roda e vai bater em área se eu tiver com isso aqui ativo o dano em todo mundo vai ser o mesmo que o dano do principal vai ser todos iguais e ele dá energy tá? outra coisa que você que ele perdeu lembra que ele tinha um talento que você apontava e caia uns canhões assim o canal boba rádio não tem mais o que aconteceu? ele veio pra cá esse novo talento o Slice in Dice tá aqui o Alacrit aqui e as outras Specs perderam você tem e o Loaded Dice tá aqui o que acontece? isso aqui se não me engano era de um eu não vou dar certeza porque eu tá? mas se não me engano era de uma parte de 7 eu não me lembro mas independente o que acontece? quando você ativa o Adrenaline Rush que é o seu Burst ok? o seu próximo Roll the Bones que é o o buffzinho tá? é o buffzinho ele vai dar pelo menos dois buffs tá? pelo menos então quando você ativa vamos bater no cheijo aqui quando você ativa isso aqui tá vendo? 45 segundos tá o buff aqui quando eu soltar isso aqui ele vai dar dois buffs isso aqui isso aqui é do Trink deixa eu girar pra não confundir tá? quando eu clicar o botão tá vendo que ele deu pelo menos dois buffs não é que você vai escolher buff tá? bem agora eu tô com não é a parte do sério tá, tanto faz pelo menos dois buffs ok? tá aí não vou falar que isso é bom tá aí esse é um talento novo e o Killing Spree está aqui mesma coisa quando você ativa o Blade Flurry ele dá 100% do dano nas outras pessoas que estão em volta ok? o que mais? a Zeret Trades não tem tem algum interessante tem acho que esse aqui né? não é isso aqui aumenta o próximo não lembro de nada super interessante mas foram essas as mudanças do Rogue ele não mudou tanta tanta coisa assim mas ele tá muito nice tá? ele tá bem ele tá bem bacana assim não só pra dungeon como pra single target é... eu gostei bastante ok? mas foram essas mudanças agora a gente vai para o próximo certo o Rogue Sub o que o Rogue Sub mudou de base base ele mudou relativamente pouco tá? a primeira mudança que a gente vê é que o Night Blade ele ficava no bicho ele dava slow toda vez que você batia ele dava slow ele não faz mais isso né? agora quando o cara tá com o Night Blade ele reduz o efeito de heal nesse cara em 15% tá? então é uma redução de heal aí pro PvP bem bacana e a gente tem o slow veio pra cá que virou uma passiva chamada Shadow Grasp toda vez que você dá o Backstab ou o Shadow Strike que é quando você tá invisível tá? o Shadow Strike ele a pessoa vai ter 30% menos de Movimento Speed ok? então meio que dividiu assim foi pra lá dividiu o slow do Night Blade veio pra base do Shadow Strike beleza? do seu single target digamos assim teve mais alguma eu esqueci de ter mais alguma não, não teve não, é isso tá agora os talentos que mudaram vamos lá primeira coisa a mesma coisa o Anticipation foi embora aquele que 5 combo points ia pra 10 foi embora a Voadora o Death of a Bum está em talento isso aconteceu pra todos os rogues tá? e a gente tinha um talento aqui acho que era na primeira linha você ficava invisível você dava 10% a mais de dano invisível e nos próximos 5 segundos não tem mais isso ok? ele também perdeu tem Old Shadows que o slow aumentava em 20% virou Night Terrors que aquele slow que é pra suas magias single targets vai também pro Shuriken Storm deixa eu parar de bater no dano esse aqui que você dá Slow in A vamos chamar de Slow in A ok? legal além disso já tô nessa linha vou aproveitar e já falar aqui você ganha o Shot in the Dark toda vez que você entra invisível ou você dá o Shadow Dance que também é soltar mais invisível o seu próximo Tip Shot que é o Stun que você só pode soltar invisível ele é de graça ok? também isso aqui é novo legal a gente o que a gente vai ter o Weapon Master ele era se você tinha 6% de chance de tudo que você fazia dobrar não é mais acabou a brincadeira de 2 EFC não tem mais tá? o que que acontece agora o seu Shadow Strike e o Backstab de 6 foi pra 15% de chance de dar o dano de novo beleza? a gente ganhou o Find Weakness que toda vez que você dá Shadow Strike ou o Tip Shot você reduz a armadura do cara em 40% que você passa de armadura tá? 40% o Gloomblade é a mesma coisa que tá basicamente a mesma coisa que o Market for Death ele subiu ele subiu de linha ele tá isso aqui e o que teve a grande a gente tem ainda o Alacrit o Enveloping Shadows se eu não me engano ele diminuiu o número mas é basicamente a mesma coisa tá? o Dark Shadow a mesma coisa e a gente tem a última linha mudou tipo bastante o Master of Shadows tá a mesma coisa ok? só que o que a gente vai ter? a gente vai ter dois talentos novos o Secret Technique que você vai dar um dano no alvo primário e as outras pessoas vão tomar um dano reduzido o dano é grande ele mudou tá? vamos mostrar aqui pra vocês tem um Monk causando aqui a gente vai ó então você solta isso aqui vamos ver se a gente consegue vocês conseguem ver as imagens aqui eu vou tirar ó lá um, dois, três e tá vendo? vem dois outros roguzinhos e bate em todo mundo o dano é relativamente alto tá? ele tem 45 segundos de cooldown e pra toda vez que você gasta combo point tá vendo que o cooldown é 35 ó o cooldown está em 30 gastei combo point pra cada combo point que eu gasto ele reduz um segundo no cooldown dessa habilidade tá? pra você supostamente ficar soltando repetidamente especialmente em all-end pra dungeon é tipo isso é muito bom tá? é tipo bem, bem bom e a gente ganhou também como é que eu explico isso? o shurika entornado ele é um minuto de cooldown ok eu não quero falar agora se isso é bom se é ruim ai desculpa eu não vou falar se isso aqui eu não tô falando se isso é bom ou ruim tô falando que é um dos talentos mais chatos que eu já vi eu espero que mude que eu jogo de sub e eu incomodo o que acontece eu vou clicar o botão tem um minuto de cooldown ok e pra cada segundo pelos próximos 4 segundos eu vou soltar um shuriken storm aqui tá vendo isso aqui? esse shuriken storm aqui eu vou soltar um eu já vi situações que isso é bom dá pra você fazer um bagulhinho com azerite isso é bom mas eu não tô falando que isso é chato então o que você faz você chega aqui no mob tá você clica o botão e olha soltou 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 é isso aí esse é o talento super louco muito legal note que ele cria ele ele cria assim como é a mesma coisa e outra você pode soltar além dele você pode também soltar você pode soltar tipo dois assim é meio bugado mas dá pra você fazer isso ele gera combo point não tô não tenho mas a questão é que pra uma última linha e a gente perdeu o death from above que era super nice é meio é meio mala assim isso aqui é meio chato mas independente essas foram as mudanças do rogue sub ele não mudou tanta coisa assim mas ele mudou e ele tem o azirit trade que eu acho que eu perdi agora animação pra quem não viu tá aí a animação do azirit ah não esse aqui tá certo eu perdi toda vez que você dá o shadow strike ele aumenta o dano do shadow strike em 85 você tacando 10 vezes se você tem 3 desse tá ele vai pra 850 1600 2400 arredondando pra todos os shadow strikes isso aqui é tipo muito bom tá no single target isso é muito nice então ele tem alguns azirites que compensam assim não a parte legal porque a voadora é muito legal ok e a gente perdeu perdeu aço tá no pvp mas essas foram as mudanças dos rogues ok eu sou o cadão eu fico por aqui até a próxima e faliu uma das grandes mudanças do rogue de todos os specs foi o feint o feint é aquela habilidade que você vê todos os rogues fazendo tipo em vídeo ou porque todo mundo tem rogue no grupo que ele não toma merda nenhuma que ele fica não tem mais isso de espamar o rogue os feint agora ele tem 15 segundos de cooldown foi de 0 pra 15 segundos em vez de 50% de redução em área foi pra 40 aos poucos nas expansões a blizzard vai nerfando o feint então lembrando que agora você não pode mais espamar toda hora você tem que soltar na hora que você precisa ele ainda existe o feint só que ele é 15 segundos de cooldown ok e de 50 foi pra 40% e aí Tchau.